Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o terceiro vídeo da série que apresenta o framework de privacidade e segurança da informação produzida pelo CEPs.gov.br em apoio aos órgãos do CISP. Esse é o terceiro vídeo, então, em que nós tratamos sobre o guia do framework. Nós já passamos em nossos vídeos anteriores pela seguinte agenda. O que é um framework? A motivação para a criação do framework do PPSI, principais iniciativas de apoio, como está estruturado o guia do framework, e agora nós vamos tratar em como usar o guia do framework. Quando nós falamos em como utilizar o guia do framework, nós temos que entender, em primeiro lugar, a correlação entre o guia e a ferramenta do framework. Depois, justificar por que implementar o guia. E, por último, o guia do framework como um hobby de publicações e boas práticas. Bom, o guia do framework, ele é um documento vivo. Ele envolve uma série de ações, através dos seus controles e medidas, que vão evoluindo o grau de maturidade, até chegar a um nível de excelência e de melhoria contínua. E isso pode ser melhor implementado com o acompanhamento da ferramenta do framework. De uma certa forma, nós podemos dizer que o guia do framework, ele descreve essas ações, e a ferramenta do framework implementa essas ações, à medida que, lógico, ela vai sendo um instrumento importante para avaliar o grau de evolução da maturidade, envolvendo o índice de segurança e privacidade de cada instituição, seja um órgão, uma entidade pública, ou mesmo uma empresa da iniciativa privada. Eu te convido a assistir também a série de vídeos que nós falamos sobre a ferramenta do framework, e explicando o funcionamento dessa ferramenta, o seu preenchimento e quais são os benefícios de utilizá-la. Como usar o guia do framework? Ao longo dos seus capítulos, o guia do framework, ele apresenta diversas sessões, onde, nessas sessões, cada um dos controles, dos 32 controles, tem ali o seu contexto, a sua justificativa e a referência de outras normas internacionais que são adotadas, que são vinculadas àqueles controles, bem como os normativos, seja uma lei, uma instrução normativa, seja uma portaria que faz menção, que faz referência àquele determinado controle ou àquela determinada medida. Como forma, como uma boa prática de leitura do guia do framework, é sempre recomendado você recorrer ao anexo para buscar uma tabela mais completa, ter uma visão mais ampla de como essas medidas são implementadas e por que elas são justificadas. Além disso, tem exemplos lá sempre muito claros de como essas medidas impactam no dia a dia de cada organização. Outro ponto importante é essa boa referência que o guia do framework traz. Ele funciona como um verdadeiro hub de outras publicações e boas práticas. Ao longo do documento, você vai vendo referências a instruções normativas do GSI, a normas complementares também do GSI e de outras organizações, como recomendações da NPD, os CIS controls, referências às publicações da ISO e do NIST, e também várias publicações internas da própria DPSI da SGD. É muito importante que ao longo do documento você observe principalmente aqueles quadros que existem com o nome de Fique Atento. Então são dois pontos muito interessantes no documento, o porquê implementar e o Fique Atento. O porquê implementar que ele traz principalmente o arcabouço legal que embasa aquela medida e o Fique Atento, que ele vai te apontar outras documentações, em especial aquelas que nós já disponibilizamos no portal da DPSI, o portal de privacidade e segurança da informação do governo digital. Não há privacidade sem segurança. Te convido a acessar nossos guias e modelos. Bom, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre o framework de privacidade e segurança da informação. Até mais! Tchau! 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 Tchau!